Bom dia a todos, bom vamos lá, esse aqui é meu comentário sobre a parafusadeira sem fio da Bosch, a Go2, tá? Assim, excelente parafusadeira, ela não deixa o seu parafuso espanar de forma alguma porque ela controla o torque, tá? Ela tem um botão de power, ó, não liga, você tem que acionar primeiro função parafusar ou a função desparafusar, tá? Aqui tem um LED que mostra o funcionamento dela ou se a bateria está fraca, ela tem uma conexão mini USB, tá? Para ser feito o carregamento, ela já vem com o cabo na embalagem original, tá? Essa versão que eu comprei ela não vem com os bits, eu já tinha os bits da parafusadeira, tá? Entretanto, né, eu comprei também o kit de bits da Bosch Go2, tá? Deixa eu abrir para vocês aqui, para vocês verem aqui o que tem, então, temos aí vários bits, tá? Da parafusadeira mais um extensor, tá? Lembrando que essa parafusadeira não tem os bits imantados, tá? Tem professor que prefere que imantado, enfim, mas tem aqui o seu kit de bits para a parafusadeira E o interessante dela é o que? Você tem o seletor de torque Então a gente pode ver que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 0,5, tá? E se você quiser a parafusadeira sem torque, você gira para o máximo E ela vai ter o seu função de parafusadeira Olha a velocidade, tá? Olha lá, vamos colocar na 5 Você não percebe a velocidade, ó, tá? Mas ela tem o torque nela Então assim, excelente parafusadeira A Bosch está de parabéns Como todo produto de qualidade deles E vale a pena e muito, tá? Então essa parafusadeira aqui Ela é uma grande ajuda Para quem tem principalmente receio de espanar parafuso Alguma coisa Então, essa parafusadeira Você utiliza ela Seja para abrir uma placa de vídeo Ou fazer manutenção em PC Ela tem os torques necessários Até para parafuso de fan e de fonte, gabinete Você pode utilizar Que você jamais vai espanhar um parafuso Utilizando uma Bosch E ela vai colocar a pressão máxima Sem passar do limite do parafuso Então, recomendo a vocês Parafusadeira sem fio Bosch Go 2